Vaniele sentiu um grande alívio quando soube que a Anvisa havia liberado em 15 de julho a vacinação contra a covid-19 para crianças a partir dos 3 anos com o imunizante Coronavac. Mãe do João, que hoje está com 4 anos, ela ansiava pela vacina uma vez que somente ele ainda não recebeu a proteção em casa. No entanto, a falta da vacina Coronavac trouxe uma grande frustração para a família. Quando eu fiquei sabendo da liberação da vacina, eu fiquei super empolgada, já fui procurar onde que eu podia levar ele para vacinar e aí eu fiquei sabendo que não tinha como porque não tinha imunizante disponível. É frustrante, né? Porque já está sabendo que vai ter essa vacinação, então eu acredito que já podia estar sendo providenciado. Eu não sei quais foram os motivos para a Coronavac não ter sido providenciada há tempo, as doses para as crianças menores. Acredito que possa ser falta de insumos, mas de qualquer forma é bastante frustrante. A preocupação de Vaniele com a segurança do João é compreensível. Com a vacinação dos adultos, as crianças ficaram mais suscetíveis ao vírus. A retomada do ritmo de vida também deixou os pequenos mais expostos. Um levantamento realizado pelo Observatório da Primeira Infância da Fiocruz identificou a morte de duas crianças menores de cinco anos por dia no Brasil desde o início da pandemia em razão do coronavírus. Ao todo, 1.439 crianças de até cinco anos morreram nos primeiros anos da pandemia. Entre janeiro e 13 de junho deste ano, o Brasil já registrou ao menos 291 mortes por Covid-19 nessa faixa etária. Então, assim, a gente começou a ver realmente um problema acontecer, né? Isso não acontecia antes porque a gente estava se cuidando, porque o adulto estava se cuidando, a gente não estava, né, vivendo o mesmo momento que a gente está vivendo agora. Então, a gente se viu ali num momento onde a criança voltou para a escola, né? A gente sabe que a criança tem uma dificuldade muito maior de respeitar a questão de toque, do uso correto da máscara, né? E a gente viu um aumento catastrófico, né? Da questão de mortalidade, da questão de aumento de casos graves da Covid-19. Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde, em Mato Grosso, existem 113.328 crianças de 3 e 4 anos aptas a serem vacinadas. Desse montante, apenas 1.176 receberam a primeira dose contra a Covid-19. Em alguns municípios, como Jaciara e Tangará da Serra, a vacinação teve início por haver Coronavac no estoque, mas o movimento já foi interrompido. Nas demais cidades, a imunização não teve início justamente por falta da vacina. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que está realizando as tratativas para aquisição do imunizante o mais rapidamente possível. Enquanto isso, a Secretaria de Estado de Saúde aguarda a remessa para fazer o repasse às cidades. Segundo a pasta, ainda não há previsão de chegada de novas vacinas da Coronavac. A gente teve uma interrupção da produção dessa vacina, da Coronavac, porque a gente não tinha mais insumo. Então, os estados que haviam iniciado, o Rio de Janeiro é um exemplo, né? O Rio de Janeiro foi o primeiro a iniciar com a vacinação. O estado já parou, né? Interrompeu agora a vacinação dessa faixa etária. E aí a gente está aguardando algo oficial, que é algo que o Ministério ainda não conseguiu passar para a gente oficialmente como será a compra. Mas é uma conversa que está acontecendo constantemente entre o Instituto Budantan, que é o produtor da vacina nacional, e o Ministério da Saúde para fazer a compra desse insumo para que a gente consiga voltar a produzir a vacina. Para crianças de 5 a 11 anos, a vacina está disponível na rede de saúde. No entanto, há uma dificuldade de avanço na cobertura vacinal. Das 377.879 crianças aptas a vacinar, apenas 161.458 tomaram a primeira dose, o que representa 42,73% do público-alvo em Mato Grosso. Para os pais que ainda estão inseguros com a vacinação, segue o recado. Quando eu fiquei sabendo da liberação da vacina, eu fiquei super empolgada, já fui procurar onde que eu podia levar ele para vacinar. E aí eu fiquei sabendo que não tinha compra e que não tinha imunizante disponível. Hoje as vacinas que a gente tem liberadas no Brasil, elas foram liberadas pela Anvisa, que é um órgão que é muito criterioso. Então a Anvisa não vai liberar qualquer imunizante.